Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Atenção, competidor. Camila, Mãe de Souza. Agora, compareceu ao pódio. Competidor Luiz, Carlos, Boas. Agora, compareceu ao pódio. Atenção, competidor. Atenção, competidor. Atenção, competidores. Moisés, sempre novo. Gabriel, Mãe de Souza. Atenção, competidores. 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 E aí eu já me sinto um copo no topo de um jogo. O Céu, tem esse coração bom, é vontade de ser campeão. O Céu, tem esse coração bom, é vontade de ser campeão. O Céu, tem esse coração bom, é vontade de ser campeão. O Céu, tem esse coração bom, é vontade de ser campeão. O Céu, tem esse coração bom, é vontade de ser campeão. O Céu, tem esse coração bom, é vontade de ser campeão. O Céu, tem esse coração bom. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.